Música Olá amigos da X-Combat, é aqui Arthur Jesus Agora com os campeões aqui da faixa azul da Aliança Leblon Com Neto Lima, Lucian Lima, os irmãos aqui e Diego Queiroz, né? Como é que tá? Tudo bem, cara A sensação agora de campeão, como é? Tô ótimo, fechar com meu amigo aqui da academia, nada melhor E você, Lucian? Pô, bacana, acho que a gente entrou focado, treinamos pra esse campeonato E fechar com o Diego, tá perto da minha equipe, acho que a sensação não foi indiscutível Você, Neto, você lutou em outra categoria? Eu lutei na categoria pena, adulto Fiz três lutas na categoria adulto pena Ganhei duas por ponto e uma por finalização Foi duro? Foi, foi sim, bastante duro Lutei com um atleta na final aqui do Rio Moleque de talento também Mas graças a Deus consegui o objetivo aí Que era ser campeão O Bruno valeu a pena? Valeu a pena, valeu a pena E vocês, fizeram quantas lutas, mais ou menos? Eu fiz uma luta no peso Passei de baia na segunda Eu fiz duas lutas e fechei com uma na final E absoluto, vocês vão ainda? Ele vai E o nosso outro amigo que não pôde lutar por causa de um problema na balança Aí a gente abriu pra eles lutarem Ele e o nosso outro amigo Você vai pro absoluto ou não? Não, não Tem um colega nosso ali, o Iago Que ele foi desclassificado na balança Aí por 100 gramas Aí a gente abriu pra ele lutar absoluto Vai ele e meu irmão entrar no absoluto Isso aí E agora o próximo evento que vocês vão lutar é qual? Bom, a gente tá focado aí no brasileiro Que vai ser mês que vem Lá em São Paulo Em abril Brasileiro da CBJJ E depois o Mundial na Califórnia Lá da IBJJF também A gente tá lutando os estaduais Tudo aí pra botar um ritmo legal pra chegar Chegar com gás aí nesse campeonato Vocês já lutaram lá fora ou primeira vez? Já sim, já sim A gente lutou o europeu em janeiro Eu e meu irmão Infelizmente eu perdi lá nas oitavas de final Ele perdeu nas quartas de final Mas é isso aí É manter o treinamento Em busca das próximas agora E você Diego? Você já foi lá pra Califórnia? Chegou a lutar? Não, ainda não É a minha primeira vez na Califórnia Mas eu lutei o sul-americano em Floripa Bem maneiro também Fui campeão lá em 2011 Tá preparado? Qual a emoção de ir lá pela primeira vez? Ué, maneiro Preparado ainda não, né? Estamos chegando lá Com três meses ainda Mudando um gás E vocês querem deixar algum agradecimento? Pô, eu queria agradecer Primeiramente a Deus, é claro Depois eu queria agradecer Ao meu professor Alexandre Paiva Que tá dando a oportunidade A minha e meu irmão De tá treinando aqui no Rio de Janeiro A gente veio da Bahia pra cá Tem três meses pra treinar E tipo, a gente deve tudo a ele aqui no Rio O suporte Todo suporte de competição E treinamento Sem dúvida Ele é o cara responsável Pela nossa caminhada Aqui no Rio de Janeiro Vocês vieram pro Rio Só pra lutar jiu-jitsu Só pra se profetizar Como é que foi isso? A gente treinava na Bahia já Há algum tempo E nosso mestre Alexandre Paiva Foi dar um seminário lá Uma época E fez uma peneira Em busca de atletas Que estivessem se destacando Pra competição E graças a Deus Ele escolheu Eu e meu irmão E mais dois colegas De outra cidade lá da Bahia E a gente tem três meses Treinando aqui no Rio Fazendo um trabalho intenso De treinamento Vivendo isso aí E você não sei O que você tá achando De ter vindo aqui pro Rio Só fazer jiu-jitsu? Cara, é um sonho realizado A gente largou tudo Família, casa E hoje a gente tá conquistando Passo a passo Nosso sonho Com humildade Com muito treino Agora É dar continuidade Em busca do Mundial Em busca do Brasileiro E todos os campeonatos Que tiverem agora A gente tá muito focado E vamos treinar duro Pra tudo isso E eu acho que Largamos tudo Pra realizar um sonho E graças a Deus Passo a passo A gente tá conseguindo E com muita humildade E muito treino Eu acho que agradeceu A Alexandre Paiva E ao Mestre Caverna Que deu essa oportunidade De a gente estar aqui hoje Lutando pelo nome dele E fazendo um trabalho E fazendo um trabalho maneiro Aqui na primeira etapa Da Taça Rio Eles dão muito trabalho Eles dão muito trabalho Lá na academia Eles dão muito trabalho Lá na academia Pra caralho Muito trabalho Queria agradecer também A minha família Primeiramente pelo suporte E meus quatro professores O Gigi e o Alexandre Pulga Que foram muito importantes E agora que estão dando Um trabalho muito bom pra mim Que é o Lucas e o Vitor Figueiredo Que é o filho do Gigi E o sobrinho do Gigi Eu queria agradecer Ao meu irmão lá na Bahia O Fabrício Que sem dúvida Ele é a única pessoa Da nossa família Que está apoiando a gente Nessa caminhada De treinos aqui no Rio E também deixar um abraço Pra toda a rapaziada Da Aliança Lá na Bahia Aliança Feira de Santana Que eram meus colegas de treino E me ajudaram bastante A estar aqui Com certeza Você no céu Algum agradecimento? Primeiramente agradecer a Deus Por tudo Pela oportunidade Agradecer ao Alexandre Paiva Ao mestre Alexandre Pulga Ao Vitor Figueiredo A toda a galera da Aliança Feira de Santana O mestre Fred Simões A todo mundo Que sempre me apoiou Ao meu irmão Fabrício Que vem nos ajudando Vem numa batalha Continua com a gente Em busca de um sonho E agradecer ao Bahia E ao meu irmão Que está aqui Por tudo Acho que Agradecer a vocês A X-Compats Também pela oportunidade E é isso Obrigado Valeu agora Conversei com os campeões aqui Neto e Luciano Lima Diego Queiroz Da Aliança Leblon Arthur Jesus Diretamente do clube Fonseca E Niterói Valeu Valeu cara Parabéns aí Muito legal a história de vocês Fonsecais Obrigado 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 Tchau, tchau.